Mãe, dá um B É um percurso inclusivo que eu gosto bastante Aqui é bem diferente Eu fiz questão de vir por aqui Para passar por uma ponta ali que é muito interessante Hoje está um dia de um bocado de nevoeiro Chega o tempo que está branco Ao vivo você não vê tanto Como na câmera Na câmera você vê melhor Ao vivo fica o nevoeiro bem mais acentuado Pois é Então vamos seguindo aqui A gente está aqui pela N201 Estamos passando aqui Vamos sair agora, estamos chegando em Frossos E vamos passar aqui Estamos mesmo em frente ao Pingo Doce de Frossos O centro de inspeções aqui de Frossos também fica aqui nessa rua Aqui à direita Aí já tem uma bomba, a gente sempre que passa assim Sempre faz esses vídeos nos atualizando de preço O diesel é 1,24 A gasolina é 1,42 Deu uma subida boa Essa semana a gasolina é pelo menos 1,5 cm Ficou mais cara Mas disseram, saiu no jornal Que hoje iria baixar 1,5 cm Mas não estou vendo isso acontecer não Ainda não vi também não Vamos ver se acontece e baixa Então a gente está aqui descendo aqui Saímos ali para o Real Essa é a rua que desce pelo comboio Então você desce ali no comboio Desce aqui para 201 Passa ali pelo Burri King e vai em frente Esse é um caminho que não é um caminho normal para ir para Barcelos A gente está fazendo realmente um caminho diferente Porque eu quero gravar para você Estamos bem aqui ao lado da junta de freguesia Fiquei à minha direita A junta de freguesia de Frossos De Frossos E esse caminho é bem legal Porque para quem vem do centro Tem uma praia fluvial aqui massa Que é a praia fluvial de Merelim Inclusive estamos entrando agora Você pode ver aqui à direita a plaquinha Que é a praia fluvial dessa freguesia E aqui gente tem autocarro E o autocarro daqui é o número 2 Que passa aqui no comboio Em Real No centro E leva até o Bom Jesus do Monte É A gente lá de Natal A gente brinca que o 2 aqui é tipo 01 lá de Natal Que circula a cidade toda Eu não sei como é que é na sua região aí Mas sempre tem um ônibus que circula a cidade inteira Pronto Aqui em Braga é o 2 Ele vai até o extremo Até Vida do Prado A gente vai mostrar lá até onde ele vai E ele vai até a outra ponta da cidade Lá no Bom Jesus do Monte Lá no Monte Pois é E nem é tão caro Se você pegar aqui pagando individual É 1,65 Pra pegar aqui e descer lá no Bom Jesus Então pra quem tá vindo Que quer por exemplo Do Bom Jesus ir pra uma praia fluvial A pedida é essa Porque para realmente muito pertinho da praia fluvial É uma boa dica Pra você conhecer a cidade É uma boa forma de você conhecer a cidade Pra uma pegada diferente Então como eu falei Hoje a gente tá fazendo um percurso novo É um percurso que a gente não tinha gravado Pro canal de carro nem de uma vez ainda A gente já tinha feito esse percurso aqui De bicicleta Mostramos pra você até a praia fluvial Que o Mozão se referiu Que já fica logo aí na frente Que é a praia fluvial de Medina em São Paio E do outro lado do rio Assim que cruzar o rio A gente vai deixar a Braga O conselho, a cidade de Braga Nós vamos entrar no conselho de Vila Verde Que vai ser Vila do Prado Freguesia de Vila do Prado Que pertence à Vila Verde Que já é outro conselho do distrito de Braga Eita que o povo confunde Esse negócio de conselho de distrito A gente falou dele, lá veio dois E já tem gente levantando pra pegar ele Falou do ônibus, apareceu ele Pra ilustrar o nosso vídeo Essa igrejinha eu acho a coisa mais linda Aqui de tarde Como eu passava sempre de tarde pra pedalar aqui Tem sempre uns senhores que ficam aqui Umas senhoras também Ficam aí conversando nesses banquinhos É a coisa mais fofa É muito, 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 muito interior Então voltando pra explicar o que eu tava a falar Quando o Mozão falou do dois ali Foi a exemplo de ficar com ônibus O conselho basicamente é uma cidade E um distrito basicamente é um estrado Então um estado Então Braga, onde nós vivemos É uma cidade e também um estado Então nós estamos na cidade de Braga E no estado de Braga Vamos sair da cidade de Braga Mas continuamos no estado Acho que eu me fiz entender Fez sim Basicamente E freguesia é mais ou menos um bairro, tá? As freguesias, né? Tem até a freguesia do OSC Lá no Rio, é São Paulo Que usa o termo aqui de Portugal Aqui quando você se refere a bairro Você usa o termo freguesia Então você percebe como aqui é gostoso Tem muita casa Essa parte aqui de baixo Esse caminho por aqui Agora chegamos em Merlin, São Paio Ali era Merlin, São Pedro Chegamos aqui em Merlin, São Paio Esse é um... Realmente é um sítio Para quem busca tranquilidade extrema Absurda Qualidade de vida ao extremo Você não vai ter muito movimento Com exceção dessa principal aqui Se você sair do Nacional, né? Estamos aqui em uma Nacional Na N201 Se você sair dela aqui Realmente você vai... Vai ter tranquilidade absurda Absurda mesmo Vida, qualidade de vida ao extremo Pois é E aqui tem umas casas, né? E essas casas Tirando aqui da Nacional Elas não são tão... Tão... Sofisticadas Elas são aquelas casas Um pouco mais simples Eu acho isso também bem legal, né? Para quem quer morar assim Com custo de vida intermediário Perto do centro E que... Uma vida mais tranquila Que é um ótimo lugar Pronto E já estamos chegando No final do 2, Beisão Vamos sair de Braga agora Você vai sair de Braga Junto com a gente aqui Essa parada aqui É a paragem à esquerda É a última paragem do 2 Ele entra aqui à direita Nessa rua Para fazer a volta Aqui na M58075 Tem uma rotunda lá dentro Ele faz a rotunda E já volta Esse é o limite Porque Assim que passarmos a ponte Que está aí na frente Que é a ponte do Prado A praia que nós referimos De São Merilim De Merilim, São Pai, São Pedro Assim que nós passarmos Essa ponte aí Nós vamos passar o rio Cava do Beisão É Essa ponte é muito legal Ela só tem um sentido Então tem um sinal E ele fica controlando O sentido Que está passando na ponte agora E logo aqui do lado Dessa ponte Também tem a praia fluvial Do Faial Não é, Mozão? Isso Que já é do outro lado Então se é do outro lado Já é em Vila do Prado Inclusive em Vila do Prado Tem o remador aí Campeão Daqui de Portugal O campeão mundial E tal Aqui é referência Vim remo Pra galera que gosta De esportes náuticos Vai estar bem servido aqui E você já consegue ver Enquanto estamos parados As cores do outono Aí na frente Na árvore ali Por cima dos carros Você consegue ver Que já está tudo bem amarelinho Já está ficar bem amarelado O outono chegando E deixando a paisagem Bem bonita E vou fazer caixão E deixar hoje Aqui enquanto a gente Espera o sinal Esse é um sinal Que demora um bocado mais Mas pra você realmente Sentir como é que é a vivência Como é que é a vida aqui Se você for fazer Esse caminho agora Como é que é Inclusive com o chorinho De Lívia ao fundo Que está querendo conversar Também e participar Do vídeo de hoje Né filhota Ela está querendo conversar E a gente não está conversando Com ela Então ela está conversando Com vocês Está aqui interagindo Com o povo lindo Ela quer demais Então já vamos cruzar Então já vamos cruzar agora Vamos entrar aqui Em Vila do Prado Você vai ver que assim Que a gente cruzar ali Já tem uma série de bancos Já tem bomba De posto de combustível Muitas escolas Tem toda a estrutura O pessoal sempre pergunta Se eu for para outra cidade Porque o pessoal confunde muito Com aquela pegada De cidade do interior No Brasil A gente vai entrar agora Em uma cidade do interior E as pessoas confundem muito Achando que por isso Não vai ter a estrutura Que você precisa O que não é o caso Certamente não é o caso Tá Quando chegar lá Você vai ver que tem de tudo E aqui também A gente está muito pertinho Do Nova Arcada Né Então Essa parte aí De Vila do Prado É muito bem servida Porque tem um shopping Bem pertinho Com todos os serviços Exatamente Tem de tudo perto Você consegue realmente Fazer de tudo perto E tipo O que é longe aqui É 10, 15 quilômetros Tá vendo Eu deixei gravando tudo Para mostrar para você Essa ponte realmente Demora um bocadinho Mas é um espetáculo a parte Não é um caminho normal Como eu falei para você Eu estou vindo por aqui Para gravar Há várias outras formas De ir mais rápido De Braga para Barcelos Eu quis vir por aqui Para mostrar para você Essa passagem Está o rio Cávado Aí ao lado E aqui é a pontinha É lindo demais É lindo demais Então é muito, muito, muito lindo Então quando você vier Se você puder vir por aqui Você vai realmente se encantar Certamente você vai se encantar É uma ponte bem gostosa Não dá para mostrar aqui Para os lados Que a câmera está presa hoje Mas tem aqui Um monumento aqui à esquerda Para você sentar e tirar foto Já fiz inclusive foto Para o Instagram por aí É um lugar que merece Então passou a ponte Já chegou aqui Olha o Vila do Prado Está aí a plaquinha Já tem infantário Logo aí do lado Essa parte de Vila do Prado Também tem bastante infantário Infantário, escola Tem de tudo Olha, demora um pouquinho Você está vendo que os carros Estão aqui do lado de espera Olha a esquerda Porque só passa um lado De cada vez É uma ponte que realmente É uma ponte que é histórica Então Eu sei que você vai se perguntar Mas por que não amplia a ponte? Essa ponte é histórica Ela tem uma importância histórica E por isso que não se mexe nela Então você também pode ir Se você quiser ir mais rápido Você também pode ir pela nacional Que dá ali no Nova Arcada Que aí é uma nacional duplicada Então você vai bem mais rápido E por falar em rápido O cachorro está com tudo ali Viu, Bezão? Acho que ele fugiu Provavelmente quem está vendo o vídeo Só se concentrou no cachorro Então aqui tem todos os bancos Aqui ao lado A gente já passou ali pelo Monte Pio Novo Banco Aqui esquece que está o BPI Está aqui a plaquinha Tem Banco Milênio ali também Tem Multibanco no meio da rua Até falei no vídeo de ontem Aqui você consegue encontrar multibanco Caixa eletrônica em todo lugar Foi Portugal que criou isso Você sabia, Bezão? Sabia não Pois é, foi Portugal Aqui tem mais uma escola Aqui à esquerda A escola Bom sucesso de Vila do Prado Inclusive está aberto agora Os alunos estão certamente a estudar Chegando aqui Se você pegar a direita A direita e direita Você vai para o Vial do Faial E se você seguir em frente Você segue para Amares Se Amares, Amares, Amares Te amará É o ditado de lá Você segue para Vila Verde Para o centro Em frente você vai seguir Ali para o shopping Que o Mozão falou Nova Arcada E pegando aqui para a esquerda Nós vamos para Barcelos Que é o caminho que vamos fazer hoje Estamos super pertinho Vamos ver aqui Mostrado na placa Bezão, e logo aí em frente Tem um mercado Que é onde os combustíveis É mais barato Aqui perto de Braga Né, Mozão? Eu ia mostrar a placa ali 16km para Barcelos Acho que você reparou Mas sim, Bezão Realmente é o mercado mais barato O mercado não O posto mais barato Do Intermachê Já fica a dica aí Se você quiser poupar uns euritos Você vai poupar bastante Então vamos lá, né? A gente está a 16km aí Ou o Intermachê Aparecendo a plaquinha Estamos a 16km de Barcelos Agora 15km aí Estamos na N205 Então já mudamos agora Já é outra nacional E você vê, né? A gente já citou isso Em vários vídeos também Você consegue transitar por cidade Você consegue fazer Braga Bastantes pela via rápida Você vai fazer o percurso todo Em 10 minutos Mas eu, na minha opinião Não vejo sentido Não vejo justificativo De você pagar Para fazer um negócio Que é tão pertinho A não ser que você esteja Com muita, muita pressa, né? Muita, muita pressa mesmo Porque pronto A gente vai gastar hoje O vídeo Eu vou fazer o vídeo inteiro Sem cortes hoje Então você vai ver De ponta a ponta Como foi Vai dar o quê? 30 minutos Mais ou menos Que é o percurso inteiro Indo devagar A gente está indo realmente Bem devagar hoje Normalmente a gente vai Pela nacional Que é um pouquinho Mais rápida que essa Mas hoje a gente veio Aqui pelo comigo Fora para mostrar Para vocês essa parte Que é uma parte Realmente que a gente Nunca mostrou aqui no canal Não, por aqui não A gente até já fez Esse percurso uma vez Mas na verdade Foi só fazendo live No Instagram Acho que a gente Não gravou para o canal não Esse percurso de Barcelos E aqui é muito bonitinho Aqui é muito bonitinho Conheço pessoas que moram aqui Que são inscritas no canal E são realmente muito felizes O pessoal sempre pergunta Lugar barato para morar Tio Maia Quando é que eu moro barato? Qualquer lugar que você tiver aqui Estamos chegando aqui em Cabanelas A partir de Cabanelas Já é Barcelos Daqui já mudou Já deixou de ser Vila Verde E para Cabanelas Já passa a ser Barcelos Entrando nas freguesias Olha que lindo isso Exatamente É isso que eu ia mostrar As cores realmente doem Do outono Está muito bonito Está ficando tudo amarelo Meio vermelho É muito bonito Essa época Por isso que eu fiz questão De mostrar o percurso todo Eu vou aproveitar o outono Para tentar registrar O máximo possível de imagens De cidades Ruas Paisagens Porque para eternizar Esses momentos Porque são únicos Essa beleza As folhas caindo Não se repete Se você vier aqui amanhã Se calhar mais tarde Se der um vento muito forte Já não está mais assim Porque as folhas vão caindo Então tem que realmente curtir Esse momento do outono Agora é muito lindo É muito gostoso E se você está sendo bem atento A gente está vendo que tem muito carro à venda Essa região tem bastante stand É, pois é Aqui no norte Quando você sai um pouquinho Das cidades Os arredores dela Tem muito stand De carro Não sei porquê É uma característica Pois é Quando você chega Nas marginais No sentido realmente Da palavra Nas periferias Que fica na parte periférica Da cidade Você consegue realmente Ter muito stand Muito, muito, muito stand E você vê que só tem Casa linda aqui Só casa grande É muito trabalho para limpar É muito trabalho E aqui vocês também podem ver Que toda casa tem Uma parte de plantação de uva Isso é muito comum Quando a gente está indo Pela outra nacional Eu vejo muito milho Agora como já passou A época de milho Eles já tiraram o milho todo E já está as uvinhas aí Para colher É verdade Eu acho que aqui Já é uma escola aqui A direita Exatamente Acabamos de passar Para uma escola agora Aqui à direita Uma escola É B2 É B3 Se não me engano O pessoal perguntou A gente está aqui No meio de uma Aqui já é uma aldeia Aqui já é uma freguesia Já é como aldeia E segue Tem a escola Aqui à esquerda É chuta Freguesia de Cabanelas Tá Se você quiser Se você vier realmente De repente morar por aqui Fica aqui junto A N205 É só meter no Google Se você estiver curioso E quiser acompanhar a gente Vendo pelo Maps Enquanto a gente faz o percurso Mete no Google aí Junta de freguesia De Cabanelas N205 Aí você consegue ver a estrada Ao vivo aqui Junto com a gente Com as imagens E consegue ver o mapa Por cima Tem muita coisa Tem muita Uma oficina Uma oficina aqui à esquerda Tem alguns estandes Mais outro estando Aqui à esquerda Tem inclusive Motorhome Para vender Auto caravana É Uma fábrica Ali na frente Agora funcionar Outro estande Aqui à direita O estande É só o que tem Tá procurando o carro É só sair um pouquinho Das cidades Que você encontra Pois é E vamos sair agora Estava para 120 mil Eu lembro disso aqui Principalmente porque Era perto dessa fábrica De Acho que em Cesarão Não sei o que é Ficava nessa rua aqui Esquerda inclusive A gente acabou de passar Na rua Que era a casa Que a gente queria comprar E era 129 Era uma casa embaixo E um em cima E um atrás Que estava contaminado Era bem grande Eram três casas Muito linda Já fica a dica O pessoal sempre pergunta Lugar barato Se você não se incomoda De estar aí Há 15 minutos A gente está aqui Vou até ver no vídeo Estamos com 16 minutos De vídeo gravando Para vocês Porque a gente passou Um minuto e tanto Parado na ponte Se você pegar realmente Para fora Pela via rápida Que não é a parte De portagem Você consegue chegar Em Braga Bem mais rápido Do que isso É É verdade Olha pessoal Eu tenho uma direita Bem conectada À esquerda Essa parte aqui Eu não me lembro Muito não Porque a gente Passou aqui Eu acho que só uma vez A gente só ia até Uxa Chegava em Uxa E a gente voltava A gente normalmente Vem até Cabanelas E até Uxa E dali a gente volta Mas olha que casa Toda feita de pedra Diga se isso Não é a cara da Europa Quando a gente vê Aqueles filmes da Itália Aquelas coisas Realmente é isso aqui Essa é a vida Que Isso aqui Para mim é qualidade de vida Isso aqui para mim É o auge Sabe É o auge É uma vida Que você não consegue Nem ter raiva É verdade Não consegue ter raiva Não Não tem nem Como ter raiva Você tem raiva De alguma coisa Você acorda Da natureza Não tem barulho de carro Como eu falei Você tem que sair Sempre da nacional Se você ficar aqui Realmente preso nela Você Vai ter muito Você vai ter muito Tráfego de carro Mas se você entrar Um pouquinho Inclusive a venda Aqui à direita Já fica Dica aí Mas se você reparar As casas normalmente Que ficam à beira Da nacional Elas são transformadas Em comércio Ou são cafés Ou são estantes de venda Ou alguma coisa do tipo Então assim Acaba que você tem Uma ruazinha por trás Para morar E é muito tranquilo O movimento que tem É esse daqui É o movimento que tem Realmente é esse Só tem o pessoal Na paragem ali Esperar tocar Limpando ali As folhas As folhas do outono Porque assim O outono é bonito É lindo É discutível A estação mais bonita Do ano Junto na primavera Sem dúvida Você entendeu Por questionar Na minha opinião Mais suja Que só molesta Meu Deus Olha essa casa esquerda Acho que a cama Ele não cabe A gente vê essa casa Sendo construída Não sei se você lembra Eu lembro É, foi Passou aqui logo No gênesis Da gente em Portugal A gente vê essa casa Sendo construída E já vamos sair Agora vamos entrar Para outra freguesia Meu amor Freguesia de lama Acho que estamos em lama Eu vi inclusive Uma casa para arrendar Aqui lama Para 500 euros Uma casa mesmo Me venda Muito, muito barato É que a gente Quando a gente Estava pesquisando casa A gente sempre Vinha para essas partes aqui Como eu já falei A gente gosta muito E se você quer casa A região é essa O pessoal que pergunta Eu quero morar em casa Eu não quero apartamento De jeito nenhum Uma opção É de repente Você vem para cá É uma vida diferente O pessoal ali na rua Por exemplo Um defeito Um defeito aqui Se você quer encontrar Um ponto negativo É essa falta de calçada Você viu o pessoal ali Estava caminhar realmente No asfalto Se bem que dava Para o lado esquerdo Ali que ali tem um passeio Mas enfim Mas era só ali Aqui já Aqui já não tem É um dos pontos negativos Pois é Mas aí você foge daqui Outra junto O que é um dos pontos negativo Agora o que eu amo Agora o que eu amo Que legal O nome dessa cidade É muito bonitinho Olha aí Olha aí na frente Olha aí na frente Agora eu lembro Que tem uma igrejinha Aqui em cima A gente fez com a mim Uma vez Eu lembro dessa igrejinha Essa igrejinha A gente também lembra A gente estava vindo Estava sentindo mal E a gente foi para casa Mais rápido Mas olha as cores do outono Meu filho Que coisa linda Tá muito, muito lindo hoje Que coisa bonita As árvores até semana passada Elas estavam mais verdes Essa semana Deu um esfriado no tempo Começou a ficar vermelho A parte de cima Que é onde começa E agora já tem bastante amarelo Tem mesmo As árvores exemplificando Quanto mais escuro Mais vai cair Porque é o frio Onde pega mais frio Pois é O mozão aqui dando aula Em biologia Outro estampo de venda Vai ter um ali Um é Isuzu Isuzu Não sei como é que fala Lindo Adoro Muito bonita Essas casas aqui Mercado É um mercadinho É, na parte de baixo Da casa Deve ficar no que o mozão falou O pessoal pegou A parte de baixo Para fazer comércio Isso é muito comum Aqui em Portugal As pessoas fazem A parte de baixo De comércio E moram na parte de cima Inclusive Eu acho que Nessas nacionais É só o que tem É mesmo É uma forma de você Rentabilizar o lugar Que você mora Já que você mora E você perde o sossego Você rentabiliza Essa sua falta de sossego Com A parte boa do movimento Já que tem movimento E não tem sossego Pelo menos você rentabiliza com isso E você consegue tirar Dali o seu sustento É uma É uma forma de encarar as coisas Se ficar reclamando do barulho Vai endoidar E eu sou apaixonada Por essa casa Que a gente acabou de passar Aqui à esquerda Inclusive tem uma rede ali Uma rede De balanço mesmo E chegamos agora em Galegos Eu que sempre fui chamado de Galego A vida toda Galegos Galeguin Aqui está mais verde Não é o dono? Aqui parece que faz menos frio Olha a casa bonitinha Essa da frente Essa aí é bonita Não é? O jardim lindo Eu gosto de casa terra Agora Agora a gente só quer casa terra Se a gente voltar para uma casa A médio prazo É possível Eu não acho que seja o caso agora É a médio prazo É possível que a gente volte A gente vai para uma casa Realmente toda terra Porque você Você vai para o quarto Deitar Esqueceu de tomar água Tem que descer a escada Vai deitar Tem que subir a escada Não Dá certo É muito exercício para a gente E também com criança pequena É mais complicado Ter escada Nem de casa Dá um medinho Dá um medinho Não vou mentir Que dá um medinho Toda hora ser preocupada E Natália não Porque a Natália já sabe Segurar no corrimão E subir e descer a escada A gente preocupa mais Não quanto um bebê Que está aprendendo a andar Então é mais complicado Aqui a gente Olha uma ótica Papai tem até uma ótica Aqui não é? Olha esse contêiner verde Que está aí na sua frente É para voação de roupa E sapato Quando você ver um contêiner verde Se tiver alguma coisa Que já não sirve para você É só pegar o seu sapato E meter aí dentro Ali a gente passou Uma plaquinha Que estava dizendo Que entrando aqui A direita Tinha escola Tinha as coisas ali ATL Atividade de tempo livre Para criança E segue crescendo Você pode ver A direita aí Tem um prédio em obras Tem um prédio em obra Que acabou de ser construído Você vê que é um prédio novo Estão fazendo até a parte da calçada do prédio ainda E mesmo sendo interior E mesmo sendo interior Você vê que as coisas seguem acontecendo A vida segue crescendo Tem muito comércio aqui nessa parte Que a gente passou agora E chegamos agora na freguesia de Manhete Manhete? É Manhete Filhos e tudo Na parte de trabalho Você pode de repente ir para Braga Ou para Barcelos Para a cidade mesmo Ou você pode de repente investir no comércio Já vieram várias pessoas falar com a gente Querem montar mercadinho Por exemplo Talho Talho Inclusive Talho Talho É Açubo Juliapcon Outra ótica Que a visão passou ali Mais estandes Pois é Olha esses estandes aqui São bem E esse salão aqui É bem Não Viu? Ali o negócio Vende sapato Loja de sapato Alarme Alarme O cara vende Alarme em Portugal Olha a churrasqueira Essa parte aqui Tem muita parte De barro Churrasqueira Aqueles barros Aqueles vasos Para plantas Outra estandes Rapaz Braga Barcelos É só o que tem É só o que tem O tema do vídeo de hoje É basicamente estandes De Braga A Barcelos Vamos contar Quantos estandes tem aqui E eu acho que vocês já repararam Que aqui começa a ter mais casa Mais movimento Mais vida É porque a gente está A 4.9 km de Barcelos Do centro Do centro Do centro de Barcelos Então Aqui já é tipo Uma região metropolitana Se é que se pode chamar Assim em região metropolitana Na cidade do interior Mas aqui já seria Uma grande baçana Não é um carrinho lá em cima É Chegamos agora em Tamel E São Veríssimo Aqui a gente já está Bem no pé Mesmo do centro de Barcelos Então Já começa a ter Uma visão diferente Do que aquelas Que a gente embarra dentro De uma casa É muito mais casa Muito mais comércio Muito mais trânsito Aqui tem tudo já E outro estande E você vê Eu faço questão Eu sei que esses vídeos Às vezes ficam um bocado longos E as pessoas falam Fica monótono e tal Mas esse vídeo Não é pensando Principalmente você Principalmente você Que está até agora Vendo o vídeo aqui De trazer você Para emergir na cidade De como é realmente Morar por aqui Como é fazer esse percurso Porque quando A gente fica vendo Assistindo vídeo no YouTube Eu que pesquisei muito No YouTube Antes de mim morar em Portugal A gente fica vendo Vídeo no YouTube E a vida não tem edição A vida não tem cortes A vida não pode ser editada Isso aqui é a vida real É o que a gente Tenta sempre mostrar para você Para que quando você Chega aqui Você não Já conheça Realmente tem alguma Tem alguma bagagem Você já sabe Do que vai acontecer Então está aí 27 minutos Agora 26 minutos De vídeo 26 minutos Braga Barcelos Já estamos Realmente estamos Na cidade agora Já vamos chegar Na parte mais central E vamos levar você Até o centro Até a gente parar Para você acompanhar Passamos agora Pela Braga Jave ali Bezão Uma vez o carro Quebrou aqui Eu lembro Foi nesse posto aí Extremamente mal atendidos A gente estava indo Eu acho que para esse posto O pneu furou Foi Teve até um vídeo no canal Um domingo inesquecível Vamos ver se eu acho Aí em cima Foi quando a gente passou Por essa parte Foi a primeira E única vez na vida Que eu preenchi Um livro de reclamação Bezão Eu já preenchi outro Mas essa aí Foi a primeira vez mesmo Foi a primeira e única vez E outro estando de carro aqui Olha o takeaway Pizzaria Eu acho que Estando de carro Barcelos Falar do Barcelos Agora eu só vou lembrar Do estando de carro Pois Não é isso Dá para vender Dá para vender essa casa aí Casinha Casinha venda Grande Viu Essa é grande mesmo Mais um estando E pega estando Eu estou achando Que os carros de Portugal Estão todos aqui Viu Rapaz Eu quase não acho Eu vou procurar um estando de Braga Quase não acho estando É porque estão todos em Barcelos Agora eu entendi Olha a escola Passou agora aqui Uma escola de leito Pessoal é curioso Curso de autoescola Aqui em Portugal Na faixa de 600 euros Nem veio aqui para Braga É e a gente acabou de passar aqui Numa empresa de costura E está dizendo Que é de muito costureira Com experiência Olha aí Que interessante Fábrica de costura Aí o autoescola A última vez que eu fui ver Voltando Era 690 Para 760 Com todas as taxas Eu achei muito barato Não Porque a dica que a gente dá De autoescola É que se você puder fazer No Brasil Ou na sua região As que vim aí No seu país Que você faça Por aqui não é muito barato De não Viu Pois é 760 euros É muito dinheiro Eu acho meio salgado Agora já falaram Que lá para o centro Do país É um pouquinho mais barato Eu lembro Quando a gente teve Vinha feira A gente fez esse dia Estava 450 Por aí Aí eu não sei Acho que devia ficar Uns 500 Com as taxas Mais de 500 Com a 760 É muita diferença É 260 euros De diferença Que faz falta no bolso É doido É dinheiro demais Pois é O preço do salário mínimo Aqui está doido Dá mais Então saímos Agora chegamos Propriamente em Barcelos Já passamos Agora por um ano Aqui assim Vamos passar Por um ano Agora a gente já está Em Barcelos Em Barcelos mesmo Vamos pegar aqui A saída por aqui Esposa ainda Aqui vai pela direita Ponte de Lima No avião do Castelo Pega aqui a saída Que é a direita Vamos aqui Está a plaquinha do centro Está vendo a bolinha Tem a bolinha E tem o nome Em Barcelos Olha que legal Esquerda Mostra as casas modulares Para vender Mas olha Olha que tem casinha Aqui Rapaz Vamos voltar por aqui Para a gente passar Para mostrar para as pessoas Vamos tentar Casinhas modulares Que são feitas em contêiner Isso é muito comum Pouco compro terreninha E coloca contêiner São preparadas justamente para isso Até desconcentrei agora Fiquei empolgado com a casa Não tinha visto aqui no norte Ainda não Eu também não Mas a primeira coisa que dobrou Quando eu olhei Foi isso Já vim lá para o Algarve E tudo Mas para cá Eu não tinha visto ainda não A gente até mostrou Inclusive lá no Algarve Isso Lá no Algarve A gente fez um vídeo Desse estilo aqui E a gente passou E mostrou para vocês O bom desses vídeos É essa coisa né É o que eu digo É a imersão É de você realmente Ver como é que é a vida Santinho filha É de você ver a vida Como ela é Como é que é de verdade As coisas e tudo Estamos a 800 metros De onde nós vamos hoje Fazer aqui a rotunda Estamos agora aqui na N306 Saímos de 205 Viemos pela 201 Saímos para 205 E agora estamos na 306 Estamos na 306 Então aqui você vai acompanhando Pelo lugar que a gente vai passando Lembrando que nacional Não paga a portagem Não tem pedágio Essa é uma das vantagens De você vir por aqui É um pouquinho mais lento É um bocadinho mais lento Mas se bem que hoje foi Está tranquilo A gente veio mais lento Porque realmente eu vim devagar Mas estava bem de boa Não, hoje estava A gente não pegou Engarfamento na entrada Foi realmente muito tranquilo Chegamos daqui em 30 minutos Então já vamos nos pedindo por aqui Chegando aqui no centro de Barcelos Já estamos realmente No centro da cidade Aqui um Aquele O parque municipal de Barcelos Fica aqui à direita O hospital de Trofa Aqui à esquerda Realmente aqui já é o centro O IPCA O estudo politécnico do Cávado Já fica ali na frente Esperar aqui a senhora passar Já usando a máscara na rua Já seguindo as recomendações novas E é isso E pronto Estamos chegando aqui Trazendo você Para conhecer esse percurso todo Para você que é curioso E vamos então despedir Bezão Então nunca deixe de sonhar Mas deixe sempre o like Já se inscreve se não é inscrito Vem para cá Acompanhe a nossa família Convido todo santo dia Bezão É 18h02 no Brasil 21h02 aqui em Portugal Novo horário Lembrando que ontem Dia 25 Acabou o horário de verão E está aqui a praça principal De Barcelos Essa é a praça principal Da cidade O IPCA fica ali à direita Aqui fica a feira E chegamos no centro Da cidade de Barcelos Meu filho Então este foi o capítulo de hoje Eu espero que você tenha gostado Fiquem todos com Deus Tenham todos um ótimo dia E até amanhã Tchauzinho 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 Tchauzinho